Oi meu povo, já raiou aqui um novo dia, não é tozinho? Tudo bem com vocês? Gente, pois é, os trabalhos aqui não param, graças a Deus, estamos aqui a todo vapor e mostrando sempre para vocês os detalhes que a gente está fazendo, né? Na casa ainda falta muita coisa, gente, a gente pretende essa sujeirada que tem aqui, a gente vai tentar dar um jeito em tudo, não sei se vai ser com planta, se vai ser com tinta, mas faz mais a minha cara com planta, né? Mas por enquanto a gente vai tentar fazer o que está cabendo no bolso. E vamos começar já! O que você vai fazer, homem? Vou quebrar tudo de novo. Gente, dei uma missão para ele. Aqui, ó, é o muro da casa. Lógico que isso aqui vai ficar tudo verde, em breve, né? Mas por enquanto, vou começar com os canteiros. Vou fazer aqui, ó, de fora a fora, uma quebradeira no piso, né? Vou fazer um canteiro. Então bora, filho, eles vão acompanhando aí. Bora que bora, meu povo! Bora, 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 bora. O que é que está vazio? O que é que está vazio? Ah, misericórdia, o barulho é abençoado, gente, surdecedor. Gente de Deus, olha como é que já estamos. Então, gente, essa parte aqui ficou um pouquinho complicada e pesada para a pessoa aqui que é a coluna, só Jesus. Acho que só tem aqui resíduos de uma coluna, tá? Deixa eu pegar ali dez minutos, gente, o dia todinho, sem Jaqueline. É desse modelo a pessoa aqui. Então, deixa ele terminar ali, né? Porque depois o serviço vai vir, só está só começando. Tem serviço aqui ainda para todo mundo. Querem me ajudar? Pode chegar, está tudo aberto. Vamos aqui. Aê, gente, olha que boa ideia. Gente, manda a planta para mim, porque aí eu vou plantando aqui. Manda a semente, a gente conversa sobre o frete. Tem gente aqui, olha. Como é que estamos? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza? Deixar para mim isso? Pode ir lá. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Meu povo, vocês estão vendo como é que a pessoa amanhece? É assim, desse modelo, ó. Pegada! Bom dia, meu povo! Já é um novo dia. É, gente, já é um novo dia. Nós, ontem, terminamos aqui aquela etapa, né? Que é a primeira dessa parte aqui, né? Já colocamos bastante entulho aqui. Mas eu acho que a bananeira não tá no lugar que eu queria. Acho que eu vou trazer pra cá. Vou trazer os pés de hora pra nobres, né? Aproveitar que tá cedinho, tá fresquinha. Amanhã tá uma delícia pra trabalhar. Fazer nossas plantas prosperar, né? Porque o nosso hora pro nobre, gente, eu imagino ele aqui, ó. Pra fazer todo o muro. Porque como ele tem espinhos, né? Então a gente colocando ele pra enramar aqui, que eu vou botar, acho que pelo menos uns três pés, né? E aí ele enramando aqui, ó. Eu vou fazer um armarrado neles. Porque se a gente tem como fazer um jardim e proteção junto, por que não? E a nossa cabeça foi feita pra pensar, né? Dá oi, vida. Oi, Jô. Tá bom? Então bora, gente. Bora trabalhar aqui, olha que sol maravilhoso. E saúde. Tem coisa melhor? Tem não, né? Então simbora. Tchau. 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 grande aqui, gente, elas afogam a mudinha. Quando elas crescer, aí pode botar essas aqui. Mas o capim picotado que a gente achou na rua, pois é, gente. Isso aqui eu e Rodrigo tava na rua e simplesmente o moço tava cortando e ele botando nas sacolas e a gente só, ó, pegou e trouxe. Meu povo, olha o que é que eu vou fazer. Olha a arte que a pessoa vai apontar. Esse feijão é chamado como feijão de corda. Feijão fradinho é o popular aqui pro sudeste, mas no Maranhão nós chamamos trepapau. Sim, esse aqui é aquele feijão que vem na vargem verde, que é uma delícia, que muita gente conhece como feijão verde. Então, como eu acabei de colocar essas palhoças aqui, eu vou botar eles aqui, que eu sei que eles vão nascer, por debaixo da palhoça, ó. Vou jogar por debaixo da palhoça, porque como ele é um feijão que ele vem e trepa nas plantações que já está formada. Geralmente a gente planta eles debaixo das coivaras e ele vem. Ou então no meio do quiabo. Então, gente, eu vou botar ele por aqui, que eu sei que ele vai vir com tempos diferentes, sabe? Quando essa palhoça aqui, ó. Menos pensar que não, ele já está aqui brotando debaixo dela. E vai ser esse canto aqui, vai ser o canto do feijão. vou botar aqui perto dos pés de ai, meu Deus, isso aqui é quiabo que aí quando ele subir ele vai vir no pé de quiabo que o pé de quiabo já vai estar grande, né? Quando ele sair então o pé de quiabo vai ser como se fosse o o trepa dele na parte que ele vai subir, né? Então vai ser isso aqui mesmo. Botar por aqui assim qualquer coisa ele trepa na cerca, né? Isso aqui é muito fácil de pegar gente de Deus esse feijão aqui ele pega até no no algodão é isso é aquele pacotinho, né? que a gente compra no mercado eu tenho outro tipo de feijão ali vermelho, gente mas eu nem sei o que eu vou fazer gente, como aqui, ó tem bastante palhoça que eu acabei de jogar, né? Bastante capim vou botar aqui por baixo ver se ele trepa aqui na cerca das galinhas as galinhas vão comer oh, Jesus, vai isso aqui com certeza feijão e galinha combinação perfeita botar eles aqui nos pés de ó, gente a mandioca tá nascendo olha que lindida meu povo pessoal que fica besta demais quando ela vê essas coisas lindas nascendo ai, meu Deus eu fico feliz feliz ai, tá dando certo tudo tá dando certo tudo tá dando certo vai pegar isso aqui no chão ainda que um dia tem comida mas tem é comida gente ai, pinte eu acabei de plantar já, já ele vai vir também em nome de Jesus olha isso aqui é serviço com certeza, né? que vocês estão vendo aqui pois é serviço olha o pé de pitanga, gente olha como é que ele é que a gente acabou de chegar nessa casa, né? então tá tudo do jeito que é então, gente ele precisa de sol mas ele precisa de uma copa que entre sol no meio dela sabe? então por isso que eu vou tentar fazer isso vou dar uma debastada nele na parte de cima que ele já tá bem alto não tem como pegar pitanga aqui nesse pé de pitanga olha pra quem é novo aqui, né? olha tá chegando seja muito bem-vindo já se inscreve aí no canal pra você ver o resultado de todos esses detalhes tem uma borboleta aqui nos presentear com a lindeza dela porque nós vamos dar um jeito nessa pitangueira gente olha que lindeza que é essa pitangueira mas ela tá muito alta gente olha gente de Deus nós vamos fazer com que tanto tirar esses galhos da parte de baixo pra poder ela fazer tipo que uma copa em cima eu pesquisei aí no nosso amado youtube a gente tem que podar ela tipo ou pode ser em outubro ou pode ser no finalzinho de novembro então a gente ainda está em março alguma coisa assim né? mas vai ser agora a gente precisa podar ela pra ela fazer uma copa e a gente vai fazer isso agora gente bora lá nossa pitangueira já já vai estar dando frutos e a gente vai poder colher porque ela tá muito alta ela tá tentando acompanhar gente o pé de ipê isso aqui é um ipê rosa meu povo olha que lindeza diz que isso aqui enche de flores e fica a coisa mais linda do mundo meu povo imagina quando isso aqui tiver cheio de flores e a pessoa tá aqui babando pelo pé de ipê dela e pelos pés de pitanga por toda a nossa hortinha que olha como é que já tá aqui gente tudo plantado tudo germinando tudo nascendo aqui tá uma festa gente vocês não fazem ideia como é que tá esse quintal já já ele será aquela mini agrofloresta gente tá começando uma fronjinha ai acabei de ver gente que lindeza nossa pitangueira ai que perfeição olha gente bora bora que bora bora que bora agora foi que eu fiquei feliz mesmo vamos podar pois é meu povo fica dentro do abençoado do cercado das galinhas gente então é que nem a gente vai trabalhar ai meu Deus é duro a mão não é fácil não pega a mão a serra gente eu aprendi no youtube que galho ladrão é aquele que vai pro alto que vai pro lado não é ladrão tem que tirar todos bichinho eu tô até com medo gente eu não estou fazendo com a ferramenta certa então vocês desculpa ai mas em breve nome de Jesus nós vamos ter todas as nossas ferramentas é só você curtir compartilhar esse vídeo que vai ajudar muito só isso eita meu povo vocês já estão conseguindo me ver né então o negócio tá indo gente eu nunca fodei nada tá pra começo de conversa a pessoa que tá simplesmente se arriscando se a gente não tentar a gente não sabe né na verdade isso aqui não é nem uma poda gente isso aqui é só uma limpeza que eu tô fazendo dona na minha cabeça é isso né já já teremos pitanga pra fazer geleia meu povo olha que delícia imagina então gente eu acho que por aqui é só não isso aqui é galho ladrão ó tá no meio subindo no meio e agora foi tão fácil que eu tava filmando quando começa a filmar tudo fica mas não é impossível olha meu povo acabei de tirar esse galho já tá pra lá o Rodrigo já levou era um galho grosso era mas ele era no meio não tem o tal do ladrão que cresce no meio e esse tá de lado diz que você sempre tem que olhar o que faz do lado e o que fica no meio então esse aqui saiu agora vou tirar esse aqui ai não sei esse aqui não é ladrão porque ele nasceu de lá de baixo eu não sei o que que eu faço agora aqui gente eu acho que eu vou dar só uma podada nele aqui em cima pra fazer uma copa mais baixa ai não sei ai não sei a pessoa agora ficou sem rumo mas tá esse aqui eu vou tirar agora gente eu acho que tá bom esse aqui esses assim ó que fica aqui no meio diz que tira tudo então os que tava no meio tem esse aqui também gente olha parece um ladrão também ó mas ai ele botou uns galhozinhos pra cá pra fora ó mas não sei se eu deixo acho que eu vou deixar né porque ele também tá com esses aqui ó tá bonito né pra cá tá pra fora e eles tão baixinho então eles vão crescer né quando eles crescer eles vão fazer a copa na minha cabeça eles vão fazer a copa assim né pro lado não vão pra cima aqui ó esses aqui pra poder a gente conseguir pegar a pitanga gente senão a gente não consegue esse aqui também eu tirei tava pro alto também então gente pra mim ficou ótimo olha olha a visão da agora do pé de pitanga parece tá pelado né parece mas diz que tem que entrar só no meio então os galhos do meio que tava impedindo a insolação eu tirei esse que tá aqui em cima eles vão fazer uma copa né né então é isso gente eu não sei quem quiser me ensinar da próxima fico aguardando aí as mensagens vocês que sabem fazer limpeza é a minha primeira é a minha primeira limpeza em um pé de pitanga desse tamanho então principalmente ele nunca foi limpo nunca foi podado eu fiz o meu melhor pra ele produzir cada dia mais eu não sei se ele nem já produziu gente nem sei acho que esse é a pitangueira aqui não sei gente mas o resultado que eu espero é que a natureza faça parte dela e toda exuberância são frutinhas muitas pitangue eu mostro pra vocês aí nos próximos vídeos meus amores como que vai ficar nossa pitangueira tá olha como é que a pessoa tá gente descabelada no último grau mas é assim mesmo pra conseguir qualquer coisa a gente tem que mostrar dedicação amor entrega se você gostou desse vídeo já curte aí gente compartilha se eu fiz certo se eu não fiz certo deixa aí nos comentários se você gostou se você também não gostou pode falar a forma certa tá que eu tenho que fazer que vai ser muito bem vindo seu comentário tá bom meus amores e que o Espírito Santo esteja no lar de cada um de vocês que eu sei que está e continue aí tá bom até o próximo vídeo tchau gente meu ato de amor já foi feito aqui ó ai coração partido mas é assim mesmo isso aqui vai ser pra nossa mini agrofloresta secar aqui gente a gente vai colocar nas plantas tanto as folhas como o caule caule deve dar até pra gente fazer alguma coisa e ramar algum pé de feijão né é isso aí E côté a gente típico quarentena tá quarentena assim tô av c Imagino que típico de que desse típico Legenda Adriana Zanotto